Pela Cruz se machucou ontem contra o Botafogo, o jogador recebeu três faltas e em uma delas ele sofreu uma queda e machucou o ombro esquerdo. De acordo com o jornalista Rafael Cota, o jogador saiu do Maracanã com uma tipoia segurando o ombro esquerdo. E dessa maneira o jogador vai ser reavaliado na reapresentação do elenco hoje à tarde no CT do Ninho Durubu. E nós esperamos que não tenha sido nada grave, que ele possa jogar inclusive diante do Volta Redonda agora sábado dia 10.